Diz o cara que é só vir beirando aqui, virar e entrar de ré lá no fundo, encostar aqui e o cara vem de lá e trepa aqui em cima e carrega, eu acho que a outra empresa que eu vou trabalhar vem nesses lugares assim ó, e cata esses ferros aí e leva embora. É, é aqui que a mágica acontece, vem com o caminhão, com o guindaste, com a garra, pega tudo esses ferros aí, joga na caçamba e já era. Olha os pneuzinhos aqui ó, igual da máquina, da minha máquina lá de, da VAP, só que não tem roda aí, não adianta. Cortador de grama aqui ó, de coisa, esse aí tá sem motor já, esse aí já era. Uma pavéia, uma escumadeira de arroz, um teto de um carro aqui que cortaram. Nossa, mas esse teto aqui tá novo cara. Tá novo, zero, zero. Quanto é que custa um roof rack desse aí, vamos ver na internet. Q8, roof rack. Aí, 130 dólares novo. Esse aqui é 490. Bom. Agora é esperar, né? Olha. Papel velho, já que tá aí faz tempo. Eu acho que o cara não tem rampa não. A empilhadeirinha dele tem, essa bobcat, aí tem umas rodas grandes. Eu acho que o cara só trepa em cima mesmo e já era. Lake Utopia, lá vamos nós. Estamos com 70 de pressão. Pesadinho, hein? Pesadinho. Nem ferrando que o cara meteu 42 mil libras ali. Tem muito mais. Cara, a vegetação tá linda, hein? Nessa época do ano aqui é sem comentários. Sem comentários. Todas as cores, desde o verde até o vermelho, laranja, amarelo. Cada... Cada... Árvore tá numa cor diferente. Olha só aquelas árvores ali. Olha essa aqui. Que coisa linda, cara. Tá doido. Olha aí, uma marrom, outra verde, outra amarela, outra laranja. Daqui a pouco tá só a carcaça. Não tem mais nenhuma folha. E aí Os caras tão que tão trocando a água dos hidrantes aí, hein? Os caras tão abrindo tudo os hidrantes pra... Tirar o barro, né? Acho. Sei lá. Dá um flush. Tem um aeroporto ali de... Será que não dá pra ver? Uma lemada pra ver entre as casas ali. Um aeroporto de hidroavião. Aqueles aviões que posam na água. Aqueles aviãozinhos. Esse lago aqui parece ser famoso aqui. Esse Moose Head. Moose Head Lake. Cabeça do Moose. Do Alce. Cabeça do Alce. Moose Head. O lago é grande, hein? É, dependendo do ângulo que você olhar assim, mais ou menos, parece a cabeça do Alce com os chifres, assim, né? E aí tem que ter uma... Uma... Imaginação muito boa. Todas essas casas aqui da esquerda... É que agora já estamos um pouco fora do lake. Tem mais umas duas ruas pra trás aqui. Mas aqui na esquerda, tudo é região do lago aí. Aí, ó a placa aí, ó. Moose Head Area Guide Service. Muito barco, muita lancha, tudo. Aqui, ó. Dá pra ver ali o lago, a pontinha do lago aí. Aqui é tipo uma marina. Barquinho de pesca. Essa esquina aqui é meio embaçada pra fazer. Ó, tem um barcão ali, hein? Barcão, barcão mesmo. Tem uma imobiliária aqui, ó. De aluguéis, ó. É bem aqui, ó. Moose Head Property Rental. Os caras devem alugar a casa de temporada aí, pra você passar o verão na beira do lago aí. Deve ser uma fortuna. O inverno também deve ser top na beira do lago, hein? Os caras entram com as caminhonetes em cima do lago congelado pra pescar. Faz naqueles buracos no gelo pra pescar. Muita trilha, hein? Muita trilha. Todo lugar, assim, tem o estacionamento pros caras deixar os... Deixar o... As caminhonetes dos trailer. E pegar os quadriciclos. ATV, que eles chamam, né? 4x4. Que é o... Aqueles carrinhos 4x4. Olha as árvores, cara. As árvores ficam lindas demais, essa época. Chega lá... Agora são 11, lá é meio-dia. Chega às 4 da tarde. Pegar a próxima e vazaire. O que você está lá naquele buraco? Não. Não sei se eu, por Deus, puxei os dois freios. Fome da bexiga, cê tá doido. O bom desses minutinhos aí que vai carregar e tal, minutinho não, é quase uma hora parado aí, mas esse tempo aí é o tempo de esquentar a marmita e já tirar o break do reset, né. Que fome, rapaz! Cê tá doido. Esse trailer porcaria aí. Isso aqui pra atingir o braço de graxa, custa nada, né. Tá bom que não vai sair daí nunca mais. Oh, meu filho! Vamos comer. Vamos esperar agora. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia. Bora. Ai, 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 ai. Ainda tá dando coisa aqui, né. Vamos ver aqui, cadê você? Três horas daqui lá. Três horas, meu. Temos aqui no Walmart em Augusta. Augusta. O que tá acontecendo nessas horas da manhã aqui com tanta polícia? A gente pegou fogo ali. Olha, caiu lá pra baixo e pegou fogo lá embaixo. Cê tá doido, hein? Que azar. É uma Cherokee, meu. Uma Jeep Cherokee caiu no barranco lá embaixo, pegou fogo. A gente pegou fogo lá embaixo, pegou fogo lá embaixo, pegou fogo lá embaixo, pegou fogo lá embaixo, pegou fogo lá embaixo. Olha o japa aí, mano. A gente tá meio fiz ali, hein. Esse cara aqui tá cheio ainda. Tá cheio ou tá vazio? Tá cheio também. Abri as portas da esperança. Eita, meu. Cê tá doido? 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 Cê tá doido. Achei que o velhinho ia assinar o papel já, pra me deixar pronto. Achei que o velhinho ia assinar meu papel, meu. Rapidinho, meu. Rapidinho. Descarregou o meu, tá descarregando esse aqui agora pra me liberar lá. Viu? Viu, mas não resolviu? Pra ele me liberar ali, eu já saio doido. Vamos para a Hanna Foods, trocar os trailer e vazar ele. 7 horas e 50, dá pra chegar em casa tranquilamente. Viu? Seguido. Seguido. Tentinho Vamos ver se tem fila Já teve vez de ficar umas três horas na fila aí só para entrar ali dentro A fila estava aqui mais ou menos já Se já virar a esquina ali já é um grande avanço Acho que essa hora aqui é capaz de não ter fila não O problema é seis horas da tarde Cinco e meia, seis horas Agora é três, duas e meia Duas e meia tá tranquilo Olá senhor Sim, por favor Vai, o cara fala enrolado hein O cara fala enrolado meu Esse aí ó 8,815 Cabe nós aqui? Cabe Uau 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 Pegar o lacre aqui Pegar o lacre 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 Pegar o lacre